Meus amigos, temos uma palavra bonita hoje, que é Romano 6, capítulo 12. Veja o que o Espírito Santo usou Paulo para escrever. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências, que significa desejo desenfreado. Ah, missionário, não estou aguentando. Missionário, eu vou fazer coisa errada. É mentira. O demônio está convencendo você. Manda ele embora. Não, eu sou de Deus. Eu fiz um pacto com Deus. Eu só vou fazer dormir com uma pessoa quando eu me casar. E aquela pessoa que eu amo, que Deus vai me dar. Aí nós vamos ser felizes. Não deixe que a nódoa do inferno se agarre em você. Para tirar vai ser muito difícil. E se você fica aí só com a mente pensando, você fica louco, louca. Também nem faz de conta que não existe essa parte em você. Não provoque nada, não, para você poder ficar de cabeça erguida e quando casar, vai ser aquela pessoa abençoada em nome de Jesus. Vamos ver uma pessoa que foi abençoada e já volto. Por muitos anos eu tive dor no meu joelho, mas agora saiu toda a dor e eu me sinto muito bem. Amém. Agora eu voltei para orar com você, Pai, Deus de todas as consolações. Eu oro agora por todos que estão pedindo a tua bênção. Por essa pessoa que estava aflita e agora teve um impacto dentro dela. Ah, meu Deus, eu vou mandar esse mal embora e qualquer outro mal. Em nome do Senhor Jesus eu mando toda tentação mental, física, desapareça da vida. E toda doença, enfermidade vai embora em nome de Jesus. Obrigado, Pai. E amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho